Boa noite. A gente está começando mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta terça-feira. Inter enfrenta o Figueirense poupando alguns titulares. Grêmio não viaja a Chapecó e solicita adiamento do jogo para a CBF. Definidos os finalistas do campeonato gaúcho de rugby e uma entrevista sobre o atletismo da Sojipa. Pela Série B do Brasileirão, Inter e Juventude voltam a campo depois do confronto do último sábado. O Colorado, que deixou meio time em Porto Alegre, joga na capital catarinense logo mais às 8h30 da noite. O Colorado vai a Florianópolis encarar o Figueirense no Orlando Scarpelli. O Figueira vem de derrota dentro de casa e ocupa hoje o nono lugar na tabela. Uma posição à frente do Inter. Já o time comandado por Guto Ferreira vai poupar titulares na partida de logo mais. A estratégia, segundo o novo treinador, é dar um tempo para alguns titulares que, segundo a comissão técnica, estão desgastados. Mesmo assim, o time do Inter vai com um grupo forte e confiante no reencontro com a vitória. O que não acontece desde a primeira rodada, quando o Colorado goleou o Londrina. A partida tem início às 8h30 da noite. Antes disso, daqui a pouquinho, às 7h15, é a vez do time caxiense. O Juventude, terceiro colocado na tabela, recebe em casa o vice-lanterna Criciúma. A equipe de Caxias quer aproveitar seu bom momento e somar mais três pontos para manter-se no G4. O time da papada tem 100% de aproveitamento no Alfredo Giacone, neste brasileiro. O Criciúma é treinado por Luiz Carlos Vinc, que até pouco tempo era treinador do rival Caxias. O jogo é daqui a pouco às 7h15. E o Brasil de Pelotas vai a Lagoas em busca de mais três pontos. A equipe tem missão difícil, enfrentar o CRB em Maceió. A equipe alagoana, que perdeu sua invencibilidade no último jogo, busca recuperação. Já o Brasil venceu sua primeira partida contra o Náutico e quer manter regularidade na competição. Trazer um ponto de Alagoas será um bom resultado. O Brasil ocupa a 14ª posição. O jogo está marcado para as 9h30 da noite. Pela Série A, a partida entre Grêmio e Chapecoense, marcada para amanhã, foi transferida para quinta-feira, às 7h30 da noite. A delegação tricolor cancelou a viagem que faria para Chapecó, devido ao mau tempo na cidade catarinense. O que impede o pouso de aviões no aeroporto local. Além disso, a direção gremista decidiu não viajar por via terrestre, tendo em vista que as estradas de acesso a Chapecó estão perigosas em função das chuvas. Com isso, o clube espera que o tempo melhore para viajar nesta quarta-feira para Santa Catarina. E ontem saiu o adversário do Grêmio na Copa do Brasil, o Atlético Paranaense. Os dois times se enfrentaram em 2016 na mesma competição. Além desse jogo, dá só uma olhada no histórico de confrontos entre as duas equipes. Na Copa do Brasil, o Grêmio e o Atlético Paranaense duelaram três vezes. A primeira, em 1996, foi pelas oitavas de final. Na Arena da Baixada, empate em 1x1. No Olímpico, vitória do tricolor de Felipão por 3x0. Os três gols foram anotados por Adilson Batista, então zagueiro e capitão da equipe. Na segunda vez, em 2013, o time de Renato Portaluppi perdeu o jogo de ida das semifinais por 1x0. Gol de Dela Torre. Na volta na Arena, empate em 0x0. O que fez o Atlético se classificar para sua primeira final de Copa do Brasil. E o último confronto foi do ano passado, pelas oitavas de final. Na ida, na Arena da Baixada, Bolanhos fez cedo o gol da vitória do tricolor por 1x0. A equipe ainda era treinada por Roger Machado. No jogo da volta, na Arena, já com Renato no banco, o time perdeu pelo mesmo placar para os paranaenses. E a decisão foi para os pênaltis, quando o Grêmio levou a disputa por 4x3. Em junho, essa rivalidade entre gaúchos e paranaenses vai ganhar mais um capítulo. E vamos falar mais uma vez da divisão de acesso. Isso porque depois de ser derrotado para o Avenida nas semifinais, o Lajadense já começa a traçar planos para o próximo semestre. Confira na reportagem da TV Univates. Ontem e hoje, o dia amanheceu assim, na Arena Alveazul. Chuva, silêncio. O clima é de tristeza pela eliminação contra o Avenida. Mas a equipe sabe onde chegou e o quanto se dedicou para isso. Parabenizar os atletas, a comissão técnica, esse pessoal que se empenhou ao máximo. Nós podemos ver no olhar deles o quanto eles queriam esse acesso e lutaram por ele, brigaram, se dispuseram. Nós entendemos que o campo nos prejudicou muito, prejudicou a forma da nossa equipe jogar. Uma equipe mais leve, mais rápida. Com jogadores de toque de bola e o campo, favoreceu muito a equipe do Avenida, que tinha uma equipe mais forte fisicamente e que souberam aproveitar o fator campo, o clima. Infelizmente, choveu muito nos dois jogos. O campo pesado, o campo difícil. Nos próximos dias, tem eleições no Lajadense. Definições que vão projetar o que vai ser da equipe para o segundo semestre do ano. Assume um novo presidente que a gente não sabe quem ainda. Estamos na expectativa de que assumam uma pessoa que dê sequência, que dê continuidade no trabalho do clube. Nós torcemos aqui, eu principalmente torço para que nós tenhamos uma continuidade, principalmente para esses guris da base que se destacaram na divisão de acesso, para que o clube em 2018 chegue forte. A gente acredita que a continuidade faz com que o clube continue forte e possa revelar esses jogadores. Nós acreditamos que eles possam nos dar um retorno financeiramente, sendo emprestado para outros clubes. Enfim, eu acho que o segredo para uma equipe vitoriosa é a continuidade. Nesse ano, parte dos destaques do time profissional foram jogadores da base. Nomes como Padu, Du e Índio mostraram todo o empenho e dedicação. Revelações que podem ser determinantes na equipe. Nós tínhamos oito guris aí praticamente jogando, né? Nesse último jogo contra a Avenida, quatro deles jogaram como titular. Todos nos deram uma resposta muito boa, ficamos satisfeitos. Tem alguns deles aí que podem ser emprestados para outras equipes, porque se destacaram aqui. Mas para o segundo semestre nós gostaríamos de manter o Lajadense em atividade justamente por causa desses guris, né? Para dar a eles mais experiência, para que eles adquiram maturidade, que o ano que vem essa base ficaria cada vez mais forte, né? Para a gente entrar bem já na divisão de acesso. A expectativa agora são com os próximos capítulos do Lajadense em 2017. Tem muita coisa para acontecer ainda aí nos bastidores do clube esse mês, mas a gente torce pela continuidade no clube no segundo semestre, sabendo que isso é difícil, principalmente pela questão financeira. Mas se conseguíssemos esse feito aí, seria importante já pensando no ano de 2018. Tem time profissional do... Futebol de salão. A Associação Carlos Barbosa de Futsal recebe em instantes a equipe da SASE de seu bar. O jogo válido pela quinta rodada da Liga Gaúcha começa às oito da noite. A CBF vem de três empates consecutivos no campeonato e ocupa a nona colocação. O adversário desta noite está em sexto. O time alaranjado atuará desfalcado de Davis, além de Di Maria, Felipe e Valério, Léo Oliveira e Marlon, afastados por lesão. E agora a gente fala da bola oval. O gauchão de rugby já tem seus finalistas e a data para a decisão. Confere aí. E pelas semifinais do campeonato gaúcho de rugby, Porto Alegre viveu mais um Sanchá, o grande derby da capital. O clássico envolvendo San Diego e Charrua. E o time verde e preto do San Diego levou a melhor. O placar foi 21 a 14. Os índios, como são conhecidos os jogadores do Charrua, bem que lutaram. Mas a final do gaúcho de rugby este ano vai repetir a de 2016, entre San Diego e Farrapos, que na outra semifinal venceu o Serra Caxias com o placar elástico de 114 a 3. É a oitava vez consecutiva que o Farrapos de Bento decide o título gaúcho. O San Diego tem a missão de interromper a série de conquistas do time da Serra. A decisão já tem data. Será dia 17 de junho, no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves. E em Porto Alegre, o Centro Cultural Ordem do Dragão, tem um método de treinamento que une várias artes marciais. Entre um golpe e outro, os praticantes trabalham a mente, o físico, em busca do autoconhecimento, do equilíbrio e do bem-estar. Neste tatame, a agressividade não é sinônimo de violência, e sim uma forma de extravasar a força física e trocar energia. Através de um treinamento que mistura técnicas de artes marciais, como judô, kickboxing, kung fu, tai chi chuan, jiu-jitsu, entre outras, o Centro Cultural Ordem do Dragão transforma corpos e mentes. Trabalhamos como um laboratório de investigação científica no estudo da mente e do corpo, relacionado à arte marcial, às suas filosofias e também às ciências holísticas. Ser um adepto do nosso sistema não significa que você vai treinar com a gente aqui e se tornar um grande lutador. Não, mas pode ter certeza. Uma pessoa qualificada, sim. Os praticantes estão sentindo na prática as mudanças. Muitas coisas de habilidade física, né? A mente também, a rapidez mental e memória, agilidade, força, equilíbrio. O nosso sistema, ele é um sistema que vem evoluindo progressivamente ao longo dos anos e com uma preocupação não só na arte marcial, mas também com o desenvolvimento humano. Então a gente foca, por exemplo, a questão emocional, a questão também espiritual, o que de certa forma nos torna não somente uma arte marcial, mas uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. A academia também tem o toque feminino da mestre Juliana, que faz um trabalho específico com mulheres. A gente trabalha de forma particular, vendo a importância e analisando o que cada um precisa de forma individual. É, como podemos ver, as técnicas aplicadas no centro vão além da busca pela eficácia dos golpes. É um trabalho feito de dentro para fora, seguindo os preceitos da cultura oriental. A gente fica por aqui, vem aí o programa Panorama. Até amanhã, sete da noite. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho